Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Moda desta semana. Parece que agora o friozinho chegou e com certeza vocês vão ver muitas produções super inspiradoras. E nós vamos começar direto aqui da Uber, que veste do 44 ao 54. Tudo bom? Tudo bom. E aqui a gente se inspira sempre, porque as coisas são lindas. Que bom que o tempo está ótimo, né? Ah, como tá bom, né? Eu adoro essa época. Eu também. E a gente separou peças tudo em suede. Ah, já gostei. Pra mostrar pra vocês que é uma coisa quentinha e confortável, né? É, olha que linda. Elas bem basiquinhas, né? Essa aqui é uma basiquinha, que tem o suede na frente e atrás a malha. E nós temos essas duas cores. E são cores bem básicas, bem interessantes, né? Que bem usadas. Não é com colete, é bom, não é? Tudo, né? Essa aqui que é uma graça, ó. Que linda. Essa cor é linda. E aqui tem esse detalhe na manga que eu sei que tu ama. Eu amo, né? Eu amo. E a manga soltinha. E a manga soltinha. Eu acho que fica bonito com blazer. Eu acho muito feminino. Fica aquela, né? Aparecendo no blazer. Eu acho bem legal. Essa aqui é uma camisa, para aquelas mais clássicas. Olha que bonita essa camisa. Ela tem que cores essa? Essa aqui agora estamos só com essa pelugem, tá? Mas a gente já teve em azul, agora só tem a pelugem. Está super bonita, não é? É. Essa vermelha. Eu adoro o cereja. Olha que bonito. Tá linda. Tá bem fechada. Não é uma coisa tão aberta. Tá. Pra quem não quer usar fechadinha. Eu gosto de usar assim, né? É, eu também uso abertinha. Quem gosta. E é uma camisa bem básica. Tá linda. Agora essa aqui, essa cor também que era a cor que a gente tinha a camisa. Esse aqui é um casacinho. Que bonito. Que dá todo um movimento assim. E ele cria assim, quase que um babado. Exatamente. Eu acho que fica bem bonito. E a manga no lugar também é uma manga que é longa. Bem assim, furadinha. Bem retinha. Acho que veste bem esse casaco. E esses aqui que são lindos. Ai que lindo. Tem essas duas cores. Esse é um suede mais grosso. Mais grosso. Ele parece uma camurça, não é? Que lindo esse casaco. Exatamente. Olha que bonito. E essa cor tá um doce, né? Ai tem bolso. Tem bolso. Ai, olha aqui, ó. Tem também um centinho. Exatamente. Atrás você pode usar um centinho amarrado. Que bonito que tá esse cabelo, hein? Ai, isso aqui é lindo, cara. Me escolher qualquer produção fica bonito. Fica. Essas são as suas últimas cores também que a gente tem. Lindo. Tá mostrando hoje. Porque já que o frio chegou e não quer uma coisa tão pesada, porque pesada o mundo tem, né? Não, até porque a gente sai e amanhã tá muito frio e depois tem que ir tirando. Ai que lindo. Esse blazer que é chiquérrimo com essa cor que tá super em alta. Olha que lindo. É um off-white, quase um fend. Um rosado, tu viu? Que ele tem demais que rosado. Olha que lindo esse blazer. Tá lindo. O corte dele tá maravilhoso. O cortado a laser aqui. Ele é muito bonito esse blazer. Pessoalmente é mais bonito. Essa calça aqui também que é linda. Essa aqui é básica, o miratório que tem a gente tem. E uma básica que tem um certo chave, né? Ela trabalha com elanca e o suede. E o suede. E atrás ela é toda suede, ó. Linda. Linda, né? Aqui tem um vestidinho também que é do tipo uma camada. Olha que amor. Ele parece uma sobreposição. Mas ele é uma sobreposição. Depois ele parece. Não é. Quando dá a mão ali, é. Olha que lindo. Olha que lindo com as taxas. E aqui com esse babadinho que dá um movimento super bonito. O babadinho tá super chique. E aqui pra terminar assim tem duas capinhas, ó. Os ponchinhos que a gente botou em cima esse vestido aqui. Olha como é bom essa poncho, né? Olha que lindo. Que lindo esse vestido. Vestido em lindo. Fino. Também suede. E esse poncho aqui que é um poncho bem bonzinho. Que resolve tudo. Resolve tudo. Os ponchos resolve tudo. Olha o teu aí como resolve, né? O meu eu larguei uma manta por cima. Fica super bonito. E esse aqui. Olha que cores lindas. Não, e parece que a gente tá com cobertorzinha. Eu acho super gostoso. Olha que lindo. Tá lindo. Daí a gente comprou com essa calça também de suede que a população hoje era botar assim mostrar só a suede, né? Tudo que tinha de suede na loja, assim, a gente reuniu pra mostrar. Eu adorei. Porque é uma coisa que dá aquela sensação de quente, né? E não é tão grosso. E fica fino. Exatamente. E não podemos esquecer, depois nós vamos filmar a arada dos descontos. Que são peças que ficaram assim. Uma peça de cara. Sim, que não tem mais grade. Não tem mais grade. Então a gente tá com 60% de desconto nessas peças. Tá? E é aquela que tem que aproveitar. Não, e o bom é vir, pegar uma peça dessas, compor com outra. Tem coisas lindas. Sempre. E aqui a gente recebe toda a orientação. A Uber Veste do 44 ao 54. Fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer todo mundo aqui. Fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora.